Vamo ver quem é ganha quem Pega esse meu carro Mas eu tô com som não, mano Vai ficar uma sensação engraçada Ah, mano, eu peguei um carro ruim, qual foi? Eu falei pra tu pegar o carro que tu quisesse Pega o carro ruim Mano, eita Não faz isso não, velho Pareceu tudo bugado, é que teu nome tá vindo Antes do teu carro Teu nome tá enorme na tela É porque tu botou tudo maiúsculo, velho Aí, eu vou te passar, hein Aí, hein, aí, hein Aí, aí, cara, tem parede aqui Eita, porra Olha aí, tá acirrado, hein, tá acirrado, hein Acirrado, tá com o carro, todo apelo É, mano, eu falei pra tu pegar qualquer carro Nossa, mano, eu me entrei pra cá Peraí Olha que eu tava Entrei aqui Olha aqui, doidão Peraí, peraí, tu ainda Peraí, doido pro lado da raça Peraí, peraí Peraí, peraí Eu bati nessa parede Quero, tu vai aqui na loja de conveniência Rapidão Quando der 1,50 Olha, sujão, velho Sujão, mano Que sujão Dobra Ué, mano, não me ultrapassa, não É muito ruim Falou, virei Não, peguei o caminho mais ruim Ah, tu também, então Mano, esse carro é muito bom de curva, tu é doido Mentira Não, moral que tu botou 3 voltas Peraí, mano, qual foi que tu disse? Só vai Não vai tanto, né, velho Eita, peraí Nossa, que lixo, mano Não, foi sem querer, foi sem querer Eu bati na parede e a parede me jogou Nossa, começou a minha música favorita Ah, não, não é, não Peraí, mano, faz isso, não Bate, não Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, tem mais uma volta, virei Vai se ferrar, mano Nossa, mano Que isso? Por que tá batendo em mim, velho? Na moral, tu vai continuar correndo, mano É claro Não, não vai se ferir, eu vou ficar aqui, não Não vou andar, não Eu acordei a casa toda, velho Eu vou andar, mano Foi sem querer, né Que sujão eu fui, mano Mano, foi de propósito Mano, foi de propósito